Fica de olhos fechados, eu tenho uma surpresa! Você lava a louça? Eu disse surpresa e não milagre. Oi, Sérgio, quer que ela vende comigo, por favor? Não! Tá, eu não grave. Ela é uma feia, né? Tá. Não sou feia, não! Eu sou feia, né? Ai, cara, eu nem estou. Ai, que bom! Ai, que bom! Ai, que bom! 3, 2... Eu amo o meu Deus!